No mundo com tantas doenças O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume das rosas Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que leve a harmonia Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que leve embora Pedi ao vento que leve a harmonia Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que deu ao doente com flor de guarida Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus Amém